Fui salva a cidade, mas tá todo mundo passando mal com esse sol Notícias tá passando no jornal, tá filando esse sol, tá queimando demais Tem que pular sombra, em casa já comprei gelo e inspecciona Tem vários caras na esquina, rendendo água, eu já vi um tiozinho Desmaiado nada, tá calor demais e eu vou tentar ajudar todo mundo Sou herói, vou deixar todos hidratados, já comprei água pra todo mundo Miranha vai tentar acabar com esse calor Trouxe água pra quem tá com sede, geral tá bebendo Miranha valeu, tem água na minha cintura, esse sol tá de matar Mas Miranha ajuda, tá muito quente na rua Agora tá dando até pra fazer fritura Tava na primavera e do nada o trima muda Planeta tá gritando socorro, pedindo ajuda A gente tem que ajudar Eu vou tentar ajudar todo mundo Sou herói, vou deixar todos hidratados Já comprei água pra todo mundo Miranha vai tentar acabar com esse calor Mais uma paródia louca dos brisando Trouxe água pra quem tá com sede, geral tá bebendo Miranha valeu, tem água na minha cintura, esse sol tá de matar Mas Miranha ajuda Tá muito quente na rua, agora tá dando até pra fazer fritura Já tava na primavera e do nada o trima muda Planeta tá gritando socorro, pedindo ajuda A gente tem que ajudar Eu vou tentar ajudar todo mundo Sou herói, vou deixar todos hidratados Já comprei água pra todo mundo Miranha vai tentar acabar com esse calor